Eu não queria acabar com a graça de ninguém, mas entre acabar com a graça e não te informar sobre a realidade de cigarros eletrônicos, eu prefiro acabar com a sua graça. Antes de você sair desse vídeo, se você não conhece meu canal e caiu de paraquedas aqui, saiba que esse canal é 100% baseado em ciência estruturada. O que eu quero dizer com ciência estruturada é que eu vou, leio, releio, estudo a pesquisa científica e eu só trago coisas com metodologias confiáveis e estruturadas. Duplo cego, placebo, controle, tudo, tá? Então se você conhece alguém que fuma vape ou se você mesmo costuma fumar vape ou cigarro eletrônico, segura alguns minutinhos do seu dia aí e fica aqui comigo que isso vai ser importante para depois você fazer uma decisão informada baseada na sua escolha. A popularização desses cigarros eletrônicos, assim, teve um boom recente, certo? Tanto que a semana passada eu vi uma notícia que o Reino Unido estava distribuindo gratuitamente cigarros eletrônicos para as pessoas que querem fazer essa substituição entre o cigarro comum tradicional e o vape. E a gente vai fazer exatamente essa comparação entre vape e cigarro comum, tá? E no final das contas a gente vai entender qual é melhor, qual é pior e o que você deve fazer. Veja, o cigarro é um horror. Mas diferente do que a maioria das pessoas imagina, a nicotina não tem nada a ver com o horror do cigarro. E sim o monóxido de carbono indo para dentro do pulmão, a quantidade exacerbada de alcatrão, benzeno. Essas são as coisas mais tóxicas possíveis que você pode colocar no seu pulmão quando se trata de inalar uma substância. Voltando a falar da nicotina, que acho que eu levantei algumas sobrancelhas aí de quem está assistindo, a nicotina é inofensiva. Ela pode causar dependência, sim, assim como o café pode causar dependência. Mas em si a nicotina não causa problemas para a nossa saúde. Pelo contrário, ela melhora a concentração e a energia cerebral. Ela é utilizada há milhares de anos, assim, eu digo milhares, assim, 3 mil anos por civilizações, tá? Inclusive chinesa, porque é extraída de plantas naturais, tá? Então é uma coisa que existia na natureza, não tem nada sintética. E a nicotina foi usada em medicina tribal por muitos anos, tá? E hoje, assim, biohacks usam para concentração zero efeito colateral. Não há um estudo que conseguiu provar efeito negativo da nicotina, a não ser a vontade de utilizar mais, tá? De manter esse hábito, que é, por exemplo, o café atrás. Não levem jamais a minha palavra ou a de ninguém aqui nessa plataforma como verdade dar uma olhada nos estudos, nas referências científicas que estão aqui na descrição. Principalmente se isso está te incomodando, vá ler sobre o assunto. Agora vamos ao vape, o cigarro eletrônico, fazer essa comparação. Para dar o sabor ao vape, a indústria costuma colocar um negócio chamado diacetil. Esse químico, que segundo o estudo estatístico aqui embaixo, está presente em 90% dos produtores de cigarro eletrônico nesse mundo. Ele causa uma doença aguda, da noite para o dia, tá? Chamada pulmão de pipoca. Um dia você está bem, no dia seguinte, seu pulmão está começando a empipocar as paredes do seu pulmão, seus brônquios começam a chegar em uma inflamação gigantesca. Só nesse quesito do pulmão de pipoca, e vá estudar sobre o assunto, vá procurar, não leve a minha palavra como verdade absoluta. Eu consideraria o cigarro tradicional menos nocivo do que o vape. Simplesmente pelo fato que as pessoas vêm fumando há décadas, várias, várias décadas. E os casos de pulmão de pipoca vindo de cigarro são muito menores do que os casos de vape, que a gente já sabe que está causando bastante pulmão de pipoca. Não defendendo o cigarro, tá? Não estou defendendo absolutamente nada, uma substância tóxica como o cigarro. Mas nesse quesito, se eu tivesse uma situação apontando uma arma pra mim e falando qual eu escolheria, eu escolheria o cigarro tradicional. Outro problema do vape é algo chamado arsênio. O arsênico, algumas pessoas chamam. Esse é um composto extremamente tóxico do nosso planeta Terra, encontrado em ambos o cigarro e o vape. Só que assim, o argumento normalmente, inclusive do governo do Reino Unido, é que o vape é melhor do que o cigarro, certo? Só que a concentração de arsênico encontrada em vapes produzidos na China, que é a grande, grande maioria do mercado, que chega pra todo mundo aqui, tem uma contaminação de arsênio igual a cigarros. O arsênio, ele inibe a respiração celular, tá? A gente está falando dentro da sua mitocôndria, que é a usina de alergia da sua célula. E nisso faz com que a síntese proteica do seu corpo, ou seja, sua capacidade de criar musculatura, você vai treinar, criar músculo, criação de novas fibras no seu corpo inteiro, porque seu corpo é feito de proteína, é comprometida. A síntese proteica do seu corpo cai. Se você preza pela sua aparência física, estética, ou simplesmente porque estamos falando de todos os seus órgãos e tecidos, você precisa prestar atenção nisso. Então, mais uma vez, trocar o cigarro pelo vape. E por fim, a bateria que esquenta o óleo dentro desses cigarros eletrônicos, oxida a estrutura dos óleos, por mais que esses óleos sejam extremamente naturais, orgânicos, não importa. Pega o melhor azeite de oliva desse mundo orgânico de produção local, joga na panela a vários graus Celsius, esquenta ele demais, você vai ver o que vai acontecer com a estrutura desse óleo de oliva. A hora que você consome, você vai estar comendo gordura desestruturada, oxidada, que consequentemente vai causar uma inflamação gigantesca, vai pra sua pele, pras paredes dos seus órgãos, e a gente sabe que esses óleos são extremamente danosos à nossa saúde e metabolismo. Inclusive esses óleos de soja, canola, que eu viro falando aqui, que já são óleos que já vêm completamente destruídos, não são pra ser consumidos por uma pessoa que preza pela saúde. Agora imagina você pega um óleo desse e joga pra dentro do seu pulmão. Você tá respirando algo completamente desestabilizado. E isso vai pra sua corrente sanguínea assim ó. Lembra quando eu tava falando da nicotina e do cigarro, que eu mencionei algo chamado benzeno? Um estudo do jornal PLOS, que é um jornal super prestigiado, descobriu que os vapes com maior potência, aqueles que fazem mais fumaça mais rapidamente, principalmente aqueles com baterias maiores, que duram mais duradouras, possuem bem mais benzeno do que os fraquinhos. Não que os fraquinhos não tenham benzeno. O benzeno é uma das coisas mais carcinogênicas, tipo carcinogênico nível máximo, registrado em qualquer site de departamento de saúde de todos os países desse planeta. Pode olhar ali, já coloquei link na descrição. É justamente pelo benzeno que coloca o cigarro como carcinogênico altíssimo. E ele tá no seu ventre. É triste como um país, como o Reino Unido, sabe? Faça uma distribuição dessa sem grandes pesquisas por trás. Assim, é uma coisa meio que súbita. Sem avaliar coisas que eu tenho acesso aqui da minha casa, no meu escritório. E esses caras jogam pra população gratuitamente, sem fazer esse tipo de avaliação. Isso parece lobby pra empresa, sabe? Na realidade, na parte da alimentação e nutrição, esse lobby é feito diariamente. E a gente vai lá sendo enganado, achando que uma coisa faz bem, uma coisa faz mal. E por aí vai. Depende de quem tá ganhando mais dinheiro nesse tipo de anúncio. Lembra que fizeram com a manteiga, substituindo por margarina. A banha de porco, por óleo de soja. A fruta, pelo açúcar branco. Não dá pra acreditar em órgãos incompetentes. Porque senão o nosso fim ia ficar obeso, inflamado, doente, gastando uma pancada de produto processado. E depois gastando uma pancada em farmacêutico e remédio pra alongar uma vida que já tá miserável no fim dela. Estraguei a festa, né? Não existe almoço gratuito. Ainda mais quando se trata de um pendrive com bateria que você inala pra dentro dos seus pulmões. Se a gente pensar assim, tava meio óbvio. Peço desculpas pelo vídeo tão sombrio. Assista os outros vídeos do meu canal que são um pouquinho mais alegres. E eu te vejo na próxima. Valeu.